Crioulo Crioulo Bate no seu tambor Bate crioulo, bate Bate no seu tambor Dizem que o bom crioulo no samba é professor Bate crioulo, bate Bate no seu tambor Bom crioulo na escola, carteira e joga de mão Tem o samba na cachola e a mulher no coração Dizem que Mariazinha é o xodó que ele tem Mas nunca perdeu a linha na escola pra ninguém Não lhe convém Nunca fez uma ruaça, não sabe ser valentão Mas não nega sua raça quando pega o violão Tira um verso com a mulata que foi pra roda sambar E a mulata quando samba depois eu vou te contar Chega pra lá Bate crioulo, bate Bate no seu tambor Bate crioulo, bate Bate no seu tambor Dizem que o bom crioulo no samba é professor Bate crioulo, bate Bate no seu tambor Bate que o bom crioulo no foda